Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês de casa sobre o dia que o meu canal foi excluído do YouTube, é isso mesmo. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sobre deixo aqui embaixo, na emboca de informação, vários links, sendo que um deles é o Merto Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Eu pensei em contar essa história que aconteceu comigo porque eu li uma reportagem de um homem que foi demitido por uma máquina e aí eu achei muito interessante contar sobre o meu canal também, porque no final vocês vão perceber que existe um link. Então eu fiquei sabendo que meu canal foi excluído de manhã e na realidade eu nem fiquei sabendo por mim, foi um amigo do trabalho que falou assim, Marilyn eu não estou conseguindo acessar a planilha, porque eu compartilhei algumas planilhas no Google Drive, enfim. E eu falei, nossa que estranho porque eu não excluí a planilha, não fiz nada, né? A planilha deveria estar lá funcionando normalmente. Quando eu entrei no meu e-mail do Gmail, gente, não tinha mais nada. Eu entrei no meu canal, não tinha o meu canal. Eu fiquei em um desespero, sem tamanho, sem nome. Eu simplesmente gelei. E aí eu falei assim, cara, eu não posso me desesperar. Eu respirei fundo, eu li o e-mail, o e-mail ele veio em inglês pra você. Aí eu respondi um questionário, eu mandei um e-mail em inglês falando Fiz todo um e-mail bonitinho lá, tal, explicando que meu canal não violava nenhuma regra da comunidade e não tinha nenhum strike. Strike, pra você de casa entender, é como se fosse o cartão amarelo no futebol, sabe? Quando o cara comete uma infração, você toma um strike. E eu não tinha cometido nenhuma infração. Porque se eu ainda tivesse, meu canal tava, tipo, no bico do corvo, tal. Tudo bem. Mandei, preenchi o questionário e eu segui o fluxo normal, sabe? Você, por isso que é bom você tá calma pra você pensar no que você vai fazer. Mandei, preenchi o questionário, mandei um e-mail pro YouTube. Entrei em contato com uma pessoa que eu conheço no YouTube de eventos que eu fui. Enfim, um contato direto no YouTube e falei, cara, olha o seguinte, meu canal foi excluído. Meu canal não tava com nenhum strike. Meu canal, eu tenho certeza que eu não firo nenhuma regra da comunidade. Eu não faço nada incorreto. Eu não, não, não... Sabe aquele povo que compra seguidor? Nada. Eu não faço nada disso. Super certa. Super certinha. Eu tenho certeza que não, que foi um equívoco, que foi um engano que aconteceu comigo. Aí, beleza, fui, falei com esse cara... Falei com uma segunda pessoa do YouTube, mas essa segunda pessoa falou assim, ah, que isso pode acontecer mesmo. Falou que o canal do Cauê Moura também tinha sido excluído. Tá, o que eu tenho a ver com o canal de Cauê Moura? Meu canal tava, please, né? Tipo, né? E depois eu pesquisei, o canal do Cauê Moura realmente tinha sido excluído. Ficou um tempinho fora. O meu, ele voltou depois do almoço. Agora, eu não sei se foi esses contatos que eu tive, se foi o questionário que eu preenchi, eu não sei. Mas eu fui, eu fiz o fluxo normal, mas eu também fui, sabe? Pelos contatinhos, fui falando e fui movendo meus pauzinhos pra ver se voltava o meu canal. No final, sabe o que eu acho que aconteceu? Tipo, foi um bug, né? Foi um equívoco. E é por isso que eu vou conversar. Lembra que no começo do vídeo eu falei sobre o homem que foi demitido por uma máquina, né? Então assim, o que que acontece? Hoje em dia existe algo chamado automação, que são processos automatizados. E toda empresa vai ter isso. A tecnologia não tem como a gente fugir. E eu sou super a favor da tecnologia, inclusive através da tecnologia que a gente tá se comunicando agora, né? Que você tá me vendo. Tudo legal. Só que por trás dessa automação toda, por trás dessa tecnologia, tem que ter seres humanos aí dispostos a agir quando a máquina erra. Quando a máquina dá um pau. Que foi o que aconteceu no meu canal. Deu um pau, um bug. E aí o meu canal foi excluído. Só que o meu canal, pra mim, é muito, muito, muito mais. Eu faço YouTube como uma expressão da minha subjetividade, da minha individualidade. Pra mim é um super prazer estar aqui compartilhando conhecimento, trocando uma ideia. É muito mais que fama, dinheiro, poder. É uma realização pessoal. É uma forma de eu me comunicar. De eu me expressar, entendeu? Se tirasse isso de mim, eu ia ficar muito mal. E seria uma justiça muito grande. Vou contar agora a história do cara que foi demitido por uma máquina. É o seguinte. A gerente dele esqueceu de renovar o contrato dele, por algum motivo. Quando ela esqueceu, a máquina, os processos automatizados começaram a rodar. Aí bloquearam a catraca, bloquearam o acesso aos sistemas do cara. O cara chegou um dia pra trampar e, tipo, não tinha mais acesso aos sistemas. É... não podia nem entrar na empresa, inclusive. O crachá não funcionava mais. Aí ninguém sabia o que tava acontecendo e tal. E foram investigar e viram que a mulher lá não atualizou o contrato dele. Só sei que esse cara passou por muitos inconvenientes. Porque veio segurança, retirar ele, acompanhar. Sabe quando você é mandado embora e tem algumas empresas que tem todos um processo. Não deixa o cara mais acessar nada. Acompanha ele até a porta, como se ele fosse fazer algo errado. Enfim. Todo esse processo começou. Depois eles até conseguiram reverter. Depois de muita dificuldade, conseguiram reverter e não mandaram ele embora. Aliás, mandou ele embora. O processo tava finalizado. Só que depois eles conseguiram reverter pra ele voltar pra empresa. Só que depois ele que não queria mais. Porque foi tanto constrangimento que ele passou. Foi tantas coisas ruins que ele falou, cara, é que eu não quero ficar mais, entendeu? E ele até fala na entrevista que automação é bom e tal, mas que de fato precisa ter um controle maior. E eu acho que no YouTube... Por que que eu tô falando isso? Por que que no YouTube eu tô sentindo que tipo tá... Os algoritmos tão mandando em tudo e tá tipo... Você coloca um vídeo assim que não tem nada a ver com algo sensível, um tema sensível. E aí o vídeo não fica monetizado. Então assim, alguém precisa olhar esses processos. Tudo bem, automatizar o que? Impossível um ser humano dar conta de analisar vídeo por vídeo. Pra saber se tá tudo dentro das regras da comunidade. Eles têm sim que automatizar o processo. Mas dentro disso tudo, ter pessoas que analisem, que ficam ali controlando. Pra que a coisa não desande. Se não, daqui a pouco a galera vai... Já tem aí a concorrência, né? O IGTV. A pessoa vai debandar porque é bug atrás de bug. Canais sendo excluídos do nada. Vídeos que teoricamente não são vídeos assim que tem um assunto... Sabe? Um assunto sensível. Vídeos que não tem violência. Vídeos que não tem nada. Que estão sendo bloqueados. Que não estão sendo monetizados. Então tudo isso precisa ser revisto. Então é isso. Basicamente essa história. O dia que meu canal foi excluído. Mas que voltou. Inclusive quando ele foi excluído. Teve uns inscritos que... Eu fiquei até feliz, né? Porque as pessoas perceberam que o canal não tava lá. Me mandaram mensagem. Ah, o que aconteceu? O seu canal não tá... E eu só respondi. Cara, eu não sei também. Eu tô vendo aqui o que aconteceu. E pra mim foi um momento muito, muito difícil, sabe? Foi um dia assim que meu chão desabou. Porque eu não tenho nem mais palavras pra expressar o que eu senti naquele momento, sabe? Acho que só quem viveu isso sabe. Porque são anos de trabalho, de dedicação e de troca, né? Quantas e quantas coisas legais aconteceram durante todo esse período. Que eu aprendi. E foram anos de aprendizados também, né? De muita alegria. Enfim, gente. O canal representa muita coisa. E eu acho que essa questão precisa ser repensada, sabe? Porque são os seres humanos que estão aqui atrás, né? Não são simplesmente... Não é mais um... Porque o capitalismo, ele, infelizmente, lida com as pessoas, não com a sua subjetividade. Mas lida como se fosse mais um. É mais um número, é mais um canal. Mas não é só mais um número, é mais um canal. É uma pessoa que tá aqui, entendeu? Somos pessoas sempre dando o nosso melhor e criando conteúdo. Trazendo temas interessantes. Falando sobre coisas interessantes. Então, hoje, assim, precisa ter um cuidado maior sobre isso. E você de casa? O que você acha sobre esse assunto? Sobre essa questão do mundo está tudo. Automatizado. E daqui a pouco tudo vai ser robô. Robô pra cá, robô pra lá. Me deixa aqui embaixo o que você acha. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Abenas, se não clica que você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse coração de ganho. Fique na paz. E até a próxima. Tchau. Tchau.